Olá maluta, como é que vai? E sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot nº 18 W10A E bem, vejam só isto, esta Snapshot é incrível, este update está completamente incrível Primeiro de tudo, eles me daram aqui a textura do Phantom E vocês estão vendo que está simplesmente fantástico, eu pessoalmente adoro Eu acho que está muito melhor, está fantástico mesmo Parabéns a quem desenvolveu esta textura, porque ela realmente está mesmo muito bonita Apesar de um pouco de bugada para já, para já vocês estão vendo aqui um pequeno bug Eu também adoro aqui este pequeno fumo, estas pequenas partículas, a saída das asas Está simplesmente fenomenal, muitos parabéns, portanto, esta aqui foi então a primeira mudança Aqui nesta Snapshot, a seguir temos uma pequena mudança em relação com os mapas Eu vou pegar aqui no, e vocês estão vendo que eu nunca tive nenhuma opção de marcar o meu mapa Nunca consegui pôr um marcador, agora é diferente, se eu carregar com o botão direito num banner no jogo Esteja ele nas grutas ou esteja ele no símbolo do mapa Se eu carregar com o botão direito, vocês estão vendo que agora tem ali um pequeno marcador A indicar onde eu quero marcar, o que é fantástico, é mesmo muito porrer E se eu carregar outra vez com o botão direito aqui no banner, vocês estão vendo que ele vai sair E posso fazer isso com o vermelho, posso fazer aqui com o azul E também posso fazer aqui com o rosa O rosa tem aqui uma particularidade interessante Eu mudei o nome dele, e vocês podem ver o nome que eu escrevi na bigorna Aparece ali, se eu carregar com o botão direito, volta a desaparecer e volta a aparecer Como eu vos mostrei na última semana, a Mojong implementou aqui ruínas no oceano E nós agora temos um novo tipo de tesouro que nós podemos encontrar neste baú E vocês estão vendo que agora tenho aqui um mapa E ele diz aqui tesouro encontrado Bem, ao abri-lo aqui, vocês podem ver que ele está um pouquinho longe Mas tem aqui uma pequena cruz, esta cruz indica um pequeno tesouro Eu vou estar a utilizar aqui uma pequena facilidade, posso dizer assim E vou então localizar, vou carregar aqui no enter E agora basta colocar aqui as coordenadas E supostamente, vou pôr onde o meu mapa indicava Será? Eu não faço a mínima ideia Mas eu tenho que vir aqui um pouco para cima E vocês podem ver que eu nasço aqui mesmo por cima de um baú Aqui no meio do nada, não se calhar nenhuma estrutura a indicar, nem nada E que engraçado, meu Estamos aqui exatamente onde eu comecei o vídeo Estamos mesmo aqui, meu Qual é que é a chance? Vocês podem ver que isto pode estar em qualquer lado do mundo E estava mesmo aqui o que é de vários interessantes E como vocês já podem ver, estou aqui em cima do X E vamos lá ver o que é que pode estar dentro dele Temos aqui algumas maraldas, temos TNT Algum salmão cozinhado, uma espada de ferro Algum prismarino E bem, pelo que eu estive a ver Nós também podemos encontrar algumas barras de ouro Alguns diamantes E também algumas armaduras de cor Para já temos prêmios aqui bastante bons Talvez já haja alguns prêmios um pouco melhores no futuro, talvez Como eu vos mostrei no último vídeo O coral foi então adicionado ao jogo Apesar dele ainda não nascer na natureza Posso dizer assim, só é criativa que nós podemos tirar da aba do criativo E bem, agora também não é o caso Eu mesmo coloquei aqui no chão E vocês podem ver que eles trocaram poucas texturas E eu acho que está bem melhor Aqui o bloco do coral E eles também adicionaram planta em si O coral em si O que eu acho que está mesmo muito bonito É algo diferente, algo que dá aqui vir ao mar Sem dúvida que é sempre bem-vindo Mesmo super bonito Vejam só aqui, seis pequenos Olha, vejam só Parece aqui um wallpaper, meu Está fantástico, meu Está mesmo muito bom E bem, isto aqui foi então adicionado ao jogo Ainda não nasce no oceano Como vocês estão a ver Também temos novos peixes adicionados Juntamente com estes peixes Também vem um ovo Para que a gente consiga fazer spawn deles Mas estes peixes têm uma particularidade muito única Vocês podem ver aqui neste cardume Temos então aqui quatro peixinhos Azuis e também verdes O que são muito bonitos Depois vocês aqui podem ver estes aqui Todos branquinhos E aqui com estas pintinhas vermelhas E assim em diante Vocês mais aqui Podem ver este aqui roxo Com parte amarelada Nasceu sozinho Mas este peixe tem uma propriedade única Porquê? Porque eles nunca nascem iguais Posso assim dizer Isto aqui é de veras interessante Porque nós temos seis padrões diferentes Temos dezesseis cores diferentes Dois formatos de peixe Temos o peixe um pouco mais achatado E o outro com o tamanho normal Isto faz com que a gente tenha um total De três mil e setenta e dois possíveis peixes O que é algo fantástico Nós vamos ter praticamente sempre um peixe diferente E convém quando vocês andem no oceano Levem sempre uns baldingos Porque se vocês não o apanharem logo Provavelmente vocês já não vão achar um igual O que eu acho que isso é mesmo muito bom É sempre um mob raro Cada vez que vocês o acham É mesmo fantástico Outra modificação que foi implementada Nós temos uma espécie de cor diferente Dentro do oceano Vocês estão a ver que eu estou aqui agora No oceano canto Tem este azulado assim Um pouco mais azul Mais clarinho Certo? E agora vou aqui para um oceano frio E vocês vão logo mudar um pouco na mudança Vocês estão a ver que é mesmo Mais sombrio E parece que a água está bem mais fria Vocês repararam bem na diferença? Eu agora estou a fazer transição A visão por baixo da água Não ocorre só nos oceanos Mas também nos pântanos Nós agora temos um tom amarelado Debaixo aqui do pântano E o que eu acho que é É mesmo muito bom Apesar de eu achar que talvez Desverdeado fosse o mais indicado Mas não deixa de ser aqui Uma cor mesmo Muito boa Dá aqui um clima totalmente diferente Apesar de eu não termos assim Grande motivo De irmos aqui ao pântano Mas não acaba por ser um detalhe Mesmo muito bonito Mas realmente não gostam de estar aqui Muito apertados Eles começam a entrar aqui Um bocado em claustrofobia Mas bem Nós também conseguimos apanhar estes peixinhos Tal como os outros todos E vocês vão ver que eu vou apanhar Por exemplo Vocês estão a ver que aparece-me aqui O peixe do Nemo O peixe palhaço Certo? Este aqui é o item que aparece Para todos os peixes que nós apanhamos É não só peixes tropicais Ou seja Eu vou colocar aqui o peixe E vocês estão a ver que este aqui é o rosinha Bem vamos apanhar aqui este verdinho Será que eu consigo apanhar? Ok eu acho que eu apanhei Agora eu vou colocar aqui E vocês estão a ver que eu não tenho nada a ver Com o verde No ícone É bem diferente Eu estou a começar a assistir todos aqui do lago Porque não saiam E como vocês estão a ver Quando eles morrem Eles dropam sempre este mesmo item Que é o item do peixe palhaço O que é bem diferente Porque eles não têm nada a ver com o seu couro Mas foi então implementado um som ambiente Aqui por o oceano E de vez em quando Há barulhos bastante sinistros E é isso Eu estou com um pouco de medo Mas é Eu vou aumentar o som Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar por aqui Fiquei com um pouco de um clipe E eu espero que não venha nada assustador Espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau 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 Tchau